Ontem nós mostramos aqui que duas garotas de programa foram presas depois que um homem denunciou ter sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela. A nossa equipe foi atrás da história e conta os detalhes de como foi realmente esse golpe. Vamos ver. As duas garotas de programa foram presas temporariamente depois de serem apontadas como as autoras de um golpe, envolvendo o uso da substância conhecida como Boa Noite Cinderela. As investigações apontam que as mulheres atraíram a vítima de 56 anos por meio de uma plataforma de divulgação de serviços. Mas durante o encontro, doparam o homem. Ele relatou que a partir de ter tomado um energético entregue pela segunda mulher que chegou, ele já percebeu que havia algo de estranho em sua bebida. Ele já percebeu que foi dopado, obviamente, só que aí já tarde demais. Era sábado à tarde quando a vítima decidiu marcar um encontro com uma garota de programa que havia conhecido em um site. O encontro foi em um motel em Lusiânia. Mas quando a mulher chegou no local, o homem teria ficado decepcionado porque ela não parecia com a moça da foto. Neste momento, a mulher teria falado a respeito de uma outra amiga, mostrado foto. O homem ficou interessado e uma segunda mulher foi chamada para o local. Foi só depois que a segunda garota de programa chegou no local que a dupla colocou o plano em ação. Então, de acordo com as investigações, não foi nada premeditado? A princípio, não. Porém, já se verifica um histórico de atuação das duas em outros crimes. Inclusive, há recentemente uma ocorrência no mesmo, do mesmo modo. Ou seja, a aplicação de substância para aí dopar a vítima e ela passar senhas, entregar cartões para as autoras. As mulheres subtraíram todos os cartões da vítima e foram embora junto com ele. Já do lado de fora, elas encontraram uma terceira mulher. E dirigindo a caminhonete do homem, elas passaram em uma distribuidora em uma farmácia e fizeram compras de alto valor. Imagens de câmeras de segurança registraram as mulheres fazendo as compras nos dois estabelecimentos. Compram diversos cosméticos, diversos materiais. Inclusive, na drogaria, foi uma conta no valor de R$ 1.800. As duas garotas de programa foram identificadas como Tainá Karine Silva Costa, de 29 anos, e Esté Rocha da Silva, de 26 anos. Elas também fizeram várias transações em maquininhas próprias. O prejuízo já está calculado em mais de R$ 40 mil. Agora, a gente parte para o bloqueio de contas com essa finalidade de sequestro e restituição à vítima. Mas a gente sabe que o dinheiro circula, o valor circula entre contas, então acaba realmente dificultando. Uma delas, inclusive, nós já analisamos que no outro dia, do fato, já comprou um lote, um terreno ali em Lusiana. Então, provavelmente, tenha usado este valor neste terreno. Depois de mais de sete horas com as mulheres, o homem conseguiu pedir ajuda. Ele, em uma dessas oportunidades em que ele estava dentro do carro, uma delas tenta puxar o celular da mão dele, mas ele segura, tanto que o braço dele ficou machucado. E aí, neste momento, o filho faz uma ligação, ele atende, ele olha uma placa que estava sentida cristalina, e aí elas percebem que familiares vão se aproximar e já começam ali a, vamos dizer assim, encerrar a empreitada criminosa. O caso foi no início do mês passado, em Lusiana. A prisão das suspeitas foi realizada na última terça-feira, em Lusiana e no Novo Gama. Elas responderão por roubo, com violência imprópria, com restrição da liberdade e em concurso de pessoas. Essas penas, se somadas, ultrapassam realmente 10 anos de reclusão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, que acredita que as mulheres tenham feito outras vítimas. É muito provável que haja diversas vítimas que registraram e outras que nem registraram ainda. Por isso, a importância e o interesse público em divulgação da imagem dessas criminosas. Para reduzir o risco de ser vítima deste tipo de golpe, é preciso ficar atento a algumas dicas. Mantenha-se sempre alerta em ambientes públicos, especialmente bares e festas, onde bebidas podem ser facilmente adulteradas. Evite aceitar bebidas oferecidas por pessoas desconhecidas. Fique sempre de olho no seu copo. E se sentir qualquer alteração estranha após ingerir a bebida, procure ajuda imediatamente. Fique sempre de olho no seu copo.